Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Estamos aqui no Burger King pra provar hoje aqui o Challenger Burger King. É, não é Challenger, é Challenge. É o desafio que o Burger King tá lançando com dois novos molhos de pimenta e esses molhos acompanham aí o Uper Furioso. Hoje nós vamos provar aqui e eu já vou explicar pra vocês entenderem o que é isso. Bora provar então esse combo challenge. Bora provar isso aí! Bom, galera, então é isso. O Burger King criou aí um combo que eles chamam de combo challenge. É um desafio que o Burger King tá propondo, onde você come aí um combo do Furioso, né? Do Uper Furioso, mais duas pimentas, tá? Vem dois molhos de pimenta à parte. No Uper Furioso ele já é apimentado, já veio um molho de pimenta forte nele. Aí eles criaram o molho ralapenho e em seguida um molho mais forte, que é o molho chipotle, tá? Além disso, nesse combo vem o refrigerante refil e vem fritas médias. Esse combo, galera, sai por R$36,90 e existe uma opção onde você pode pedir milkshake junto. Eu prefiro refrigerante, então eu fui de refrigerante mesmo. Até porque, se isso aqui for muito ardido e eu acho que vai ser, eu tô com a máquina de refil aqui do meu lado. Então eu vou poder consumir à vontade, sacou? Eu não vou pelo menos ficar me matando, tipo, tendo um pouquinho só de milkshake e com a boca pegando fogo, né? Aí vão aparecer nos comentários os especialistas. Nossa, gordo, mas o leite, ele faz a pimenta embora, que não sei o quê, o ardor, etc. Tá bom, eu prefiro tomar coca, beleza? Bom, galera, então vamos lá, vamos comer aqui. Em mãos eu tenho o Uper Furioso. Ele é aquele sanduíche Uper normal, tradicional, né? Do Burger King. Ele já vem com uns pedaços de ralapenho. Isso que eu ia falar pra vocês, ó. Ele já vem, tá vendo aí, verdinho? Aí, ó, ele já vem com pimenta ralapenho em pedaço aqui dentro dele. O Uper Furioso, galera, carne grande do BK, pão, tomate, alface, pimenta ralapenho e aí um molho também de pimenta, tá? Esse desafio, galera, ele foi criado pro TikTok, tá? É uma parada que o Burger King tá fazendo em parceria com o TikTok, pra galera postar lá, quem aguenta fazer o desafio, coisa do tipo. Como nós aqui do canal somos velhos e a gente não tem TikTok, então a gente vai fazer aqui no YouTube mesmo, beleza? Eu vou começar aqui dando duas mordidas, porque assim, é só um sanduíche, tá? Eu achei que esse desafio, esse challenge, ele seria com três sanduíches diferentes, com molhos, níveis de pimenta diferentes. Mas não, eles fizeram só um sanduíche com dois molhos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em duas mordidas. Duas mordidonas com o que já vem aqui, duas mordidonas com ralapenho e duas mordidonas aqui com o chipotle, beleza? Vai ser dessa forma que a gente vai fazer pra experimentar esse sanduíche e ver se a gente aguenta os níveis de pimenta, tá bom? Eu queria que o Baby estivesse aqui comigo pra dividir essa experiência maravilhosa. Baby tá trabalhando demais, gente, por isso que ele não tem aparecido aqui, mas em breve ele vai aparecer, eu vou fazer ele comer muita pimenta, vocês vão ver. Bom, chega de enrolação, vamos lá, vamos provar aqui sem o molho de pimenta primeiro, só com o que já vem no lanche, que já vem com molho de pimenta. Vamos lá. Ó, até mostrar pra vocês aqui, ó, ralapenho, hein, ó, 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 no lanche, os alfaces estão caindo, os alfaces vão me ajudar nessa. Eu não posso desperdiçar alface não, cara, que os alfaces vão ajudar a dar um frescor aí. Vamos lá. Hum, hum, esse sanduíche sempre foi muito gostoso. Hum, bom. Hum, mas já era pimentado. Duas mordidinhas, tá? Esse aqui pra mim tá de boa, tá fácil. Agora é que o bagulho começa a ficar louco. Vamos mandar aqui a pimenta ralapenho, ó, deixa eu abrir e mostrar pra vocês como ela é. Vou fazer um... Vou abrir já a pimenta ralapenho. Nossa, que lindo! Meu, vocês precisam ver a cor desse molho, ó. Que lindo! Eu já vou abrir as duas aqui, galera, pra fazer um take pra vocês, ó. Que legal. Vixi, o chipoto tá com uma cara. Ó. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Linda a cor do ralapenho, né? Amei, amei, amei. Uma cor viva, bonita. Bora provar isso aqui com o lanchão. Ó, vamos ver. Bora, galera. Vamos colocar no lanche aqui. Vamos colocar ralapenho. Tá tipo uma maionese, né? Ele tá consistente como uma maionese, galera. Então, só pra dar uma tchutchada aqui. Eu não vou comer a batatinha agora, porque eu acho que minha boca vai pegar fogo. Mas eu como com ele já já. Ó, ó. Ó, pra vocês verem que não tem enrolação aqui não, meu. A gente coloca mesmo, cara. Ó. Dá uma olhada aqui, gente. Ó como ficou. Tão vendo aqui na parte de cima, né? É isso. Vamos lá. Hum. Saborosíssimo. Um toque adocicado também. Olha a picância. Vem picância. Tá leve demais isso, gente. Hum. Agora tá vindo. Tá vindo. É, mas não é muito forte não, cara. Hum. Vamos lá. Cara, sinceramente, tá picante. Ok. Mas eu esperava muito mais. Muito mais. Tenho certeza que as pessoas que adoram pimenta vão comer isso aqui. Eu vou falar, hum, fraquinho. É meio que fraquinho, mano. Hum. Ó. Quando ela apura. Hum. Mas gostoso esse molhinho jalapeno. Ó. Agora pegou um pouquinho. Mas não é forte. Ela vai sim dar um ardor aqui na garganta, tá? Ela não tá pegando sua boca e pão no fogo. Ela só arde na garganta aqui, ó. Quando você engole. É a mesma sensação de você... Ó. Tô molhando a batata no molho. Não tem... Tem... Não tem nada demais, não. E é um molho bem gostoso. Vai fazer você tossir. Vai fazer... Arranhar sua garganta. Mas não é nada ultra forte, cara. Não é, tá? Não é. Eu não sou uma pessoa tão resistente pra pimenta assim. Eu sou mais resistente que muita gente porque eu me enfrento. Eu gosto de tentar experimentar umas coisas picantonas. Mas isso aqui não tá extremamente forte. Talvez o chipotle não esteja, tá? Vamos pra ele agora e vamos provar. Ó. Vou colocar aqui o chipotle também, ó. Ele tá nessa consistência de maionese. Então a gente tem que dar uma... Tchutchada aqui pra mexer. Pra depois a gente colocar... Opa. Pra depois a gente colocar no lanche. Vamos lá. Ó. Foi mais que meio pote aqui, gente. Tá vendo? Esse laranjinha é o chipotle, tá? Vou beber bastante coca pra... Pra tirar um pouco o ardor da anterior. Pra gente sentir um nível desse. Melhor, né? Eu espero que esse sim seja... Absurdo. Vamos lá. Hum. Sabor gostoso. Defumadinha. Dentro do chipotle tem que ser. Essa é bem picante. Uh. Aê. Tá vindo. É isso. Mas também não é surreal, não. Pega muito na garganta também. É bem picante. Show. Show. É isso aí. Mas não é desesperador, não. Já provei coisas bem mais picantes no canal. Hum. Mas essa aqui... Pra quem já... Ó. Ah. Essa é porreta. Essa aqui... Ó. Uh. Pra quem gosta de picância... Nossa. Essa aqui vocês vão amar. Nossa. Agora sim. Uau. Uh. Aí. É isso que eu tô falando. É isso que a gente quer, cara. Ó. Tô tendo que comer a batata pra aliviar. Essa pega a garganta e pega a língua, mano. Essa pica. Ó. Ó. Essa sim. Agora sim, pô. Vou até pegar mais refri. Porque é só... Porreta. Porreta. Da hora. Hum. Ó. Pra mostrar que eu comi tudo, né? É isso, cara. É isso. Se a gente tem que falar sobre honestidade dos molhos, etc. Tá no chipotle. O chipotle queima muito a boca. É isso aí. É isso que a gente queria num desafio, né? Porque afinal é um desafio. A jalapeno, muito mais aromática, muito mais saborosa. Tem um toque doce. É um molho excelente, que pra mim o Burger King deveria manter, cara. Muito gostoso o molhinho ralapeno. O chipotle pode manter também, mas é tipo inferno na boca. Aí vai do Burger King ver o que ele quer exatamente. Mas cara, honestamente, adorei o desafio em si. Não acho que é uma coisa assim, nossa, ultra mega. Mas eu tenho certeza que vai agradar as pessoas que gostam de pimenta. Acho a proposta honesta, sim. Tirando o jalapeno. O jalapeno, ele tá mais gostoso do que definitivamente apimentadão, sabe? Mas eu gostei da experiência, cara. Gostei bastante. Não é exatamente isso que a gente quer que o Burger King traga de novo pra nós. Mas sem dúvida alguma, já é alguma coisa legal. Sem dúvida alguma. Galera, minha nota aqui para o challenge do Burger King. Levando em consideração a honestidade, levando em consideração o sabor. Levando em consideração, sabe? O pacote todo, a experiência toda. Minha nota pra ele, galera. Vai ser aí um nove. Tá interessante, tá legal. O molho jalapeno é delicioso. Ele complementa muito bem esse combo. E o chipotle é um infernão. Assim, aquele que você come e fala, eita, p***, agora vai. É isso. Pra experiência toda, uma nota nove. Tá bem legal, recomendo que vocês provem. Tá diferente, tá engraçado. Não é, repito, não é o tipo de novidade que nós queremos. O Burger King tá demorando muito pra soltar sanduíches novos, etc. Mas sem dúvida alguma, isso aqui já ajuda alguma coisa. Já ajuda um pouco, né, a diversificar. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha com seus amigos. Não esquece aí de seguir a gente na nossa rede de sucesso aqui embaixo. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.